É, como que é? Agora... Eu tenho medo de falar em público. E agora? O que eu faço? Fala galera da engenharia, essa é uma dica de ouro pra todo profissional que quer ter sucesso na engenharia. Eu sou Eduardo Micaio e esse é o Engenharia 360. Muitas pessoas me perguntam como que eu consigo chegar, subir num palco e palestrar pra um monte de gente. Já chegamos a palestrar pra mais de 3 mil pessoas. Só que até hoje eu chego, eu olho as fotos, eu não imagino, eu não acredito que sou eu ali em cima do palco. E é um negócio muito louco porque eu era daqueles, assim como muitos de vocês, eu tenho certeza, que na época de colégio, faculdade, tinha medo de apresentar trabalho. Me escondia pra não ter que apresentar. Só que aí, por instinto, teve uma vez, na faculdade, na minha primeira faculdade, tinha uma matéria que eu precisava de muita nota. E aí que o trabalho era sorteio pra quem ia apresentar. Sempre tem aquele cara que não faz o trabalho, só se encosta pra levar nota. Só que ele que foi sorteado pra apresentar, e aí ele começou a apresentar, começou a falar um monte de besteira pra não falar outra coisa. E aí eu comecei a ficar desesperado, né? A água bateu na bunda ali. No desespero, eu falei, entre e tirar zero, porque esse cara tá falando um monte de coisa, não sabe nem o que ele tá falando. E tirar zero, porque eu interrompi a apresentação e apresentei, eu prefiro assumir a responsabilidade e as consequências por conta própria. E aí que eu peguei, interrompi, comecei a apresentar o trabalho inteiro, a gente tirou 8.7. Essa é uma nota, um número que marcou pra mim. E eu não esqueço, porque ele me salvou. Essa nota me salvou, eu consegui passar nessa disciplina. E foi aí que eu comecei a ver que não era esse bicho de sete cabeças que a gente acha que é. Apresentar trabalho, se você sabe o que você tá falando, é muito tranquilo, é super natural, e as coisas fluem, e você consegue falar com segurança. Então fica a dica pra você, aproveite cada trabalho da faculdade como um desafio, como um teste, uma prova pra você mesmo. Pra você ir se aprimorando, fazendo uma autocrítica do que você pode melhorar, o que você não desempenhou tão bem nessa apresentação e você pode melhorar pra próxima. e tenha o TCC, seu trabalho de conclusão de curso, como a prova final, o divisor de águas da faculdade pro mercado de trabalho. Porque depois, meu amigo, não tem ninguém que vai poder te amparar, você não vai ter avaliação de provas, de trabalho, de notas, vai ser o mercado de trabalho, vai ser você contra os seus concorrentes no mercado de trabalho aí. Você precisa desempenhar um bom... Você precisa ter um bom desempenho porque engenheiro é um gestor. Engenheiro vai liderar a equipe, precisa saber falar em público, passar treinamento, como que você vai se dirigir pros seus subordinados, até mesmo, pras pessoas de cargos superiores a você. Você vai precisar apresentar um relatório de um projeto de um cliente. E aí, você tem vergonha? Acaba com isso. Aproveita que você está na faculdade ou se você já está no mercado de trabalho, já se formou, existem muitos cursos de oratória. Então, essa é a hora. Nunca é tarde. Se você ainda não tem essa habilidade, agora, coloca isso na sua lista, nas suas metas, falar em público, faça uma autoavaliação de como que você está nesse quesito, que vai ser muito importante pra sua carreira, pra você se destacar como um profissional de sucesso na engenharia. Bom, essa foi a minha dica pra vocês. Aconteceu comigo? Tô trazendo um relato pessoal pra vocês e não é um bicho de sete cabeças. Isso eu garanto pra vocês, aos poucos, a gente vai se desenvolvendo assim como qualquer habilidade. A gente vai treinando, treinando, e aí, a gente vai sempre se aperfeiçoando. Se você curtiu essa dica, se fez sentido pra você, ou se você tem também alguma outra sugestão pra se desempenhar melhor falando em público, deixa aqui nos comentários e não esquece de deixar aquele like maroto e a gente se vê no próximo vídeo. Essa foi o Cavalcante. Quando eu fui falar like, eu falei, mano, vou soltar um maroto.